A CIDADE NO BRASIL Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estar mais perto, se perto, o que é que eu sei? Essa agonia de viver fraco, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu, tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem, nada disso tem importância. Quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo, e me dizes essas coisas que me dão essa força, essa coragem, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música. Nunca fujas de mim, sem ti sou nada, sou coisa sem razão, jogada, sou pedra rolada, Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sentia como olhar para um relógio, só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo. Minha amiga mais querida, qual mãe, qual pai, qual nada, a beleza da vida és tu, amada, milhões amada. A criatura quem poderia pensar que Orfeu, Orfeu cujo violão é a vida da cidade, e cuja fala, como o vento a flor, despetala as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho que eu vou te seguindo no pensamento e aqui me deixo rente quando voltares pela lua cheia para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida, que estarei contigo.